Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de mais 60 livros na área da informática e criador do site juliobatiste.com.br, na web desde maio de 2000, ou seja, há quase 20 anos. No site você encontra muitos tutoriais gratuitos, livros inteiros gratuitos online e uma loja virtual onde nós vendemos nossos livros, e-books, videoaulas e cursos online. Essas videoaulas que vocês estão assistindo, elas são videoaulas de demonstração da nossa formação completa em SAP. É uma formação com 76 cursos, 765 aulas e você tem acesso por 4 anos. Na verdade, sempre o professor Alex está colocando novas aulas, então já tem quase 800 aulas no ambiente do curso. Além de ser um curso completo, você tem acesso ao SAP para poder praticar. coisa que é muito difícil você encontrar em outros cursos. E nesse endereço aqui, eu preparei uma promoção super especial para vocês, com excelente desconto e o acesso por 4 anos. E ainda você recebe de bônus 12 e-books de SAP, que são um excelente complemento ao curso. Tá legal? Dê uma olhada nesse endereço e um bom estudo a todos. Valeu! Olá pessoal, agora veremos uma introdução ao módulo SD e ao gerenciamento de vendas. Então, como funciona na prática um departamento de vendas? Então, na prática, um departamento de vendas, não sei se você já trabalhou, ou trabalha de repente, né? Ele vai trabalhar basicamente com 5 operações e se levar aos cargos complementares, né? Como auxílio de vendas, gerenciamento de vendas, diretor, se existir, né? Então, ele trabalha basicamente com a pré-venda. O que é a pré-venda? A pré-venda é uma espécie de levantamento ou, assim dizendo, uma cotação para o cliente, né? Ou prospecto, né? Ou seja, um levantamento de informações do que o cliente ou o prospecto deseja, né? Depois você tem a venda, propriamente dita, né? Tirando o pedido e virando um documento. Depois você tem a expedição. O que é a expedição? A expedição é você levar o material para a entrega, né? Ou seja, o ambiente de logística. Depois você tem o faturamento. Às vezes, fatura e leva para a expedição, né? Deve ser uma tarefa junta, daqui a nós são tarefas de logística. Aí você tem o faturamento, que vai cair um documento para o financeiro, como é, conta a receber, né? E, por fim, a nota fiscal, né? E aí, o setor de venda, ele é, hoje, tido como um setor estratégico, não é apenas um setor que tira pedido, por assim dizer, né? Então, muitas das vezes, as empresas brasileiras, né? Até mesmo os cursos por aí de S&D, o pessoal fala, ah, o curso não tem mercado, não tem público, não tem... Por quê? Porque as pessoas realmente desconhecem o que acontece no departamento de vendas, né? É o tal do tirador do pedido. Ele fica lá sentando atrás de um balcão ou de um escritório, tira pedido e não sabe o que está acontecendo ali, né? Poder estar vendendo muito mais, gerando muito mais negócio, né? E, realmente, limita a luta das grandes empresas, né? Porque, com o departamento de vendas, vai poder alavancar as vendas, né? Inclusive, garantindo uns períodos de baixa, né? Então, é um departamento tido como estratégico, né? Embora as pessoas, quando quer entrar logo em SAP, quer entrar logo em FI, sem ter noção lá que existe muita coisa por trás, né? Se é só registrar pagamento e recebimento, é o mínimo que você pode fazer, né? É um jeito de você subaproveitar o sistema, né? Uma vez que são 28 módulos e não apenas um módulo, né? Que é o FI. É o mais conhecido, mas, por assim dizer, o SD também é importantíssimo, né? Represa que leva em consideração o departamento de vendas. Mas, realmente, ela, hoje no Brasil, é tira como um diferencial, certo? E aí, a administração de vendas ou elementos organizacionais, né? Muitas das vezes, as empresas, elas centralizam a parte de vendas em regiões ou centralizam em centros, né? Ou por produtos e tal, né? Mas, o que ocorre muito, se ela for realmente segmentar a área de vendas, é que vai ter os escritórios de vendas, né? Que vão atender as regiões. Aí, nós temos o escritório norte, escritório sul, né? Aí, um exemplo. E, o escritório, vão ter vários grupos de vendas. Então, os grupos, eles podem ser divididos lá em grupos de... A empresa... Grupo 1, trabalha no setor alimentício. Grupo 2, farmacêutico. Grupo 3, logística. Grupo 4, condição civil. Grupo 5, por exemplo, licitações. E aí, no nível mais abaixo, visitar os representantes ou vendedores, né? É claro que hoje, para as empresas, é mais vantajoso você ter alguém como pessoa jurídica, né? Porque, muitas vezes, ele também trabalha com várias outras empresas, mas é interessante também ter a figura do vendedor interno, né? Dá muito mais trabalho, dá um pouco mais de custo, mais, a depender do segmento e do produto, né? Do mercado, compensa. Então, basicamente, essa é a estrutura de vendas, né? E aí, o que é que o departamento de vendas, né? Ele vai fazer, na verdade... Na verdade, ele vai fazer uma série de operações, né? Então, você tem lá a primeira etapa, que é a cotação, que, a via diz que é a parte de pré-venda, né? Que o vendedor, o representante, ele vai fazer o quê? Ele vai checar o nível de estoque, né? Antes de vender, ele vai ver se tem reserva, se tem estoque para vender. Prometi, isso já é feito, né? Mas, é somente para lembrar você aí, né? Se a gente for trabalhar com o setor aí. É checar o nível de estoque. Depois, você tem a confirmação da reserva ou pedido, né? Também pode ser um pedido. Confirmação de reserva, somente se for um pedido muito grande ou algo especial, né? Então, você tem a fatura. Depois, com a fatura, você tem a impressão da nota fiscal, né? A fatura vai por financeira. E a impressão da nota fiscal, de repente, vai para a transportadora ou por e-mail para o cliente. Depois, você tem a embalagem e o envio da mercadoria, né? E, por fim, você tem a programação de pagamento, né? Acrescentaria aí, por parte do cliente, né? A questão do pós-venda, né? Que é interessante acompanhar se esse pedido foi entregue, se estava de acordo, se teve algum problema, se o cliente tem alguma dúvida, certo? Aí, vamos avançar mais um aí. Bem, entendi, mas como eu vou aplicar essa realidade na minha empresa? Pois bem, então, essa realidade, né? Que, muitas vezes, não é realidade, porque as pessoas pegam lá, tem um pedido do cliente e vai logo para o FII, fatura e pronto com a bolsa. Mas, se a empresa realmente for trabalhar com o cliente, ou seja, acompanhar os seus pedidos, ver os retornos, ver se o produto está de acordo, ver se ele precisa de mais itens, ou seja, vai trabalhar com o cliente, né? Ou com o mercado. Aí, a realidade é diferente, né? Do que o vendedor, dizendo, tirador de pedido, né? Aí, vai se analisar o quê? Vai analisar o consumo de cada loja, vai ter muitas vezes empréstimo, que aí o M&M vai ser acionado para tirar o item de outro, né? O famoso catch-up, né? Para você ter um mercado de varejo, tem 10 lojas. Uma está vendendo mais catch-up e a outra não está vendendo, né? Então, ela que está vendendo mais, zerou o estoque, não pega a questão do empréstimo. Então, a gente vai poder estar acompanhando isso também, sugerindo para o M&M fazer esse tipo de operação, né? Ou seja, vai haver a maior movimentação de centro no consumo, né? Também pode ser interno ou externo. Vai ter o custeio por projeto, ou seja, vai poder acompanhar as vendas para atender um pedido de um cliente ou para um projeto específico, né? Também você tem o acompanhamento por cliente ou produto, para saber qual produto está vendendo mais, qual produto está saindo, qual cliente está comprando mais, né? Então, isso aí é tudo de comunicação que vai gerar negócios e oportunidades para a empresa, né? Então, vai essa informação, vai para o M&M, que aí o sujeito vai saber lá. Poxa, esse cara que tem um pedido aqui para atender esse cliente, tem uma movimentação acessada. Então, por aí, a empresa vai ter uma espécie de movimentação de vendas, né? Acima do que o mercado normal, né? Do famoso tirador de pedido. E também tem um controle por cliente ou por produto, né? Inclusive, se antecipar, inclusive, no mercado, né? Depois você tem as médias de vendas, a poder também acompanhar quanto cada cliente, Ah, porque esse cliente deixou de comprar, porque esse produto não está saindo. Então, as informações que antecipam todo o processo financeiro, financiar de estoque, produção, né? É, acredita que tem um produto lá que o vendedor não está vendendo. E aí, o que que faz? Então, você tem que realmente acompanhar as médias das vendas. Isso é possível no M&M, no SD, perdão. Então, se você não faz isso, realmente a empresa vai ficar em defasagem, né? Depois você tem as vendas, baseada em estatística de vendas. Então, é poder puxar todo tipo de relatório de vendas, lá para o vendedor, por área, para o cliente, por tudo, né? Por produto, é... Controle de pedido ou ordem de serviços, né? Também vai poder controlar isso tudo, certo? E aí, você tem uma série de vantagens dentro do RP, né? Onde as vantagens são da própria venda normal, né? Ou seja, é um trabalho mais detalhado, né? Ou seja, não apenas a venda normal, né? Mas o acompanhamento mais detalhado, né? De pedido, aonde surgiu essa venda. Foi um cliente que passou na minha loja, foi um cliente que foi a cotação que foi feita, foi um cliente que foi uma campanha de marketing, foi um cliente de um estande de vendas. Então, vai poder acompanhar tudo isso, né? Não apenas a venda em si, né? A revisão da fatura vai ser possível quando você tem alguém, realmente, trabalhando no setor, fazendo uma revisão da fatura, né? Antes do próprio faturamento, né? Ou seja, um documento lá de venda, é para você dar uma revisada, corrigir alguma coisa, né? Estornar a fatura, antes também que seja faturada, né? Liberação do documento de faturamento para a contabilidade, também é tudo integrado, né? Vai direto para a contabilidade. Rastreamento de mensagens, então, teve alguma coisa normal, alguma mensagem de erro, também é possível rastrear dentro do sistema, né? E ainda dentro do sistema, no módulo SD, você vai gerar também documentos contábeis, né? Dentro do próprio sistema. Tem integração com livros fiscais, ou seja, faturou, vendeu, não vai ser algo somente que vai para o financeiro, vai para a contabilidade, realmente. Vai poder também arrastrar lucros ou perdas, né? Hoje em dia, os vendeiros já estão tendo mais cuidado, hoje para não dar muito desconto, dar muito prazo, ver a questão do risco também com o cliente, e também ver se o preço do produto está de acordo com a lucratividade da empresa, não apenas sair tirando pedido lá sem critério, né? Vai ter que ver se o preço está de acordo com a lucratividade da empresa, né? Para que a mesa não tenha prejuízo. Vai ter estatística de venda, em que você pode acompanhar a concorrência, né? Pode cadastrar lá a concorrência como um contato, né? E também acompanhar os produtos que lá vende, preço e tudo, né? Acompanhar o processo de entrega do material, ou seja, o vendedor, o área de logística não vai apenas faturar, ela vai poder acompanhar e poder também fazendo pós-vendas, né? Também acompanhar a execução do serviço, foi o caso, né? E aí, nisso você tem essa introdução aí ao módulo SD, certo? Então, nós vimos aí a introdutiva ao módulo SD, não deixe de participar do fórum logo abaixo, espero que você tenha aproveitado essa aula e até mais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e reforço aqui para você essa nossa oferta super especial com a formação completa em SAP. Ela tem vários diferenciais. Primeiro, é muito conteúdo. São 765 aulas e acesso por 4 anos. Na verdade, já tem até mais de 765 aulas, porque sempre o professor Alex está criando novas aulas e publicando no ambiente do curso. Então, durante esses 4 anos, as aulas que o professor Alex for criando, você vai ter acesso também. O acesso por 4 anos é outro diferencial. A maioria dos cursos que você encontra por aí, além de custar 10 vezes mais do que nós cobramos aqui no site, eles dão acesso por 3 meses, meio ano, 1 ano no máximo. Nós damos acesso por 4 anos a todo o conteúdo, as atualizações e acesso ao SAP, para você poder praticar. Então, você assiste o vídeo e pratica no ambiente do SAP. E com isso, o aprendizado é consolidado, é garantido. E mais um diferencial, nossos bônus. Você recebe 12 e-books, totalizando 1.373 páginas de conteúdo, em formato PDF, que é um excelente complemento para você ler e complementar os estudos em relação ao que é apresentado no curso. Para você poder ter acesso a tudo isso com um desconto de 62%, eu preparei esse link aqui. Ele é exclusivo para você que me acompanha aqui pelo YouTube. Então, acesse esse link lá, tem todas as informações detalhadas, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, como parcelar, etc, 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 etc. Tá bom? Acessem esse endereço e vejam todas as informações lá. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal aqui no YouTube, ter o botão inscrever-se, aí o botãozinho vermelho, ou fazer a inscrição, você é avisado via e-mail, sempre que um novo vídeo for publicado aqui no YouTube. Se tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo de comentários que fica aqui abaixo do vídeo. Me ajudem na divulgação deste conteúdo, dessa série de videoaulas gratuitas. Vocês podem compartilhar o link do vídeo, o link da playlist, através das redes sociais, mandar por e-mail para um amigo, comentar, etc. Quanto mais compartilhamentos, mais visualizações, mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu! E até a nossa próxima lição.